Batwoman, décimo episódio da primeira temporada, episódio intitulado How Queer Everything Is Today Numa tradução livre seria, pô, como Queer, esse que não tem tradução Está tudo hoje É um meio complicado essa tradução aí E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Fala meus iguais, Nil falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar a falar sobre esse décimo episódio da primeira temporada de Batwoman Gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser Pensa em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Completando 5 anos agora em fevereiro Eu sempre trago aqui review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação em comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Que é para vocês se realizar toda vez que tiver um vídeo novo Aqui no Nerd Se Quiser Assim vocês não vão perder nada Vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd Se vocês já se inscreveram Ativaram o sininho E deixaram o seu like Então vamos para o vídeo Bom, o episódio começou aí, cara Realmente a gente vai ver as consequências De tudo que rolou em 15 anos e finistas terras A partir desses episódios agora Que restantes das temporadas E a Batwoman Ela vai tentar interceptar por um trem Que parece que está até descarrilhado Correndo direto e tal Chega até numa cena Que ela realmente bota o bate-gancho No trem Prende ele por no trilho Aí justamente consegue parar o trem na hora Eu achei muito difícil de acreditar nisso Porque na velocidade que estava o trem Por mais forte que seja esse cabo de aço Ela conseguir parar Ainda mais que ela tinha prendido A outra ponta do gancho Tipo no dormente Aqueles dormentes de madeira Dos trilhos Era para justamente O negócio tinha arrancado tudo E eles bateram na parede de concreto Mas tudo bem É a série de adaptações de quadrinhos Então vamos relevar Então nisso que ela conseguiu parar Aí já vinha Acho que a polícia de gota Se eu não me engano Aí esse gancho soltou O gancho que trava o peso no dormente Soltou e já vinha para poder Bater na Batwoman Aí chega um cara Um policial na hora E pum Salva ela Aí pô Você está bem madame Aí pô Aí ela olha assim Madame Aí fica tudo aquilo Já começam a falar Por ringota E tal Que a Batwoman Foi salva Pelo O cara que tem uma vibe De Cris Evans Porque ele parece Meio Capitão América E todo mundo Shippando já Na cidade A Batwoman Com esse cara Com esse tal De Capitão América Eles até falam assim A Batwoman fica até meio A Kate fica até meio Porra bolada com isso Então nós temos também Cena do Jacob O pai dela Já preso Lá na cadeia E tal Tem gente já fica Aquelas coisas de presídio Que sempre Sempre tem alguém em cima Da piscina Mas sendo policial E tal Preso Mas ele não dá ideia Não Realmente eu acho Que ali O Jacob Ele é Macaco velho Já sabe Que vai dar as paradas Ele não vai dar mole A Mary Porra coitada Ela tá aí Porra numa Luta Tentando Encontrar um especialista Em negócio De transplante Facial Para corroborar O que ela sempre Diz Que foi uma pessoa Por um rosto Do padrasto Dela Que foi Que matou A mãe dela Inclusive Ela vai até Falar Com um professor De uma universidade Lá Da universidade De Gotham Lá Mas aí Ele diz Que Isso é Ficção científica Pessoa Que pode Botar o rosto De outra Pessoa E tal Que Realmente Ela tá Passando Pelo luto Ainda E ela não tá Conseguindo Porque as pessoas Às vezes Como tá Nesse estado Acaba vendo Acreditando No que quer Mas aí Ninguém Que realmente Consegue Acreditar Nela Ainda Até A Sophie Falou Para ela Porque Ela tá Falando Com esse Professor Da faculdade Ela viu A Beth Entrando Lá na faculdade A Alice Então ela já avisou Para a Sophie A Sophie já mandou Uns padrão Para lá Mas isso Era só Uma 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 distração A Beth Já tava Em outro lugar Ela tava Lá no Gotham Prep Eu acho Não sei Se é Preparação Para a escola Um negócio Assim Eu sei Que era Um colégio Lá Inclusive Era o colégio Onde a Kate Estudou Né Então E nesse episódio Também A Batwoman Ela deu ali Muito mais No lance Detetive Porque ela foi Até o trem Que tinha Se descarregado Aí acabou Que ela descobriu Lá Que tinha Um controle Lá Que no caso Era aquilo Que tava Emitindo O sinal Pra poder Pro trem Chegar E E não E não parar Nas estações E tudo E tal Aí Depois Essa mesma Pessoa Que fez Essa parada No trem Fez Lá Hackeou Todos os Computadores E celulares E comunicação Porra Da cidade De Gotham E aí Pedindo Uma Recompensa Porque senão Eu ia pegar E ia parar Tudo E ia expor Todos os Podes De todo Da cidade Só que A Batwoman Ela começou A investigar Isso aí E ela acabou Descobrindo Que fez Lá Um negócio Do lado Do som E viu Que era Uma menina Uma mulher Jovem No caso Pela voz E Escutou Também Um barulho No fundo Que era O barulho Do sinal Do colégio Onde ela estudava Então ela sabia Onde que a pessoa Estava Aí foi Ela traz O Luke Deu até Um aparelho Para ela Que Ele Tipo Era um Pulse Electromagnético Alguma coisa Assim Que matava Toda A tecnologia Por volta E por Dez segundos E a pessoa Que estava Fazendo Essa Estava Hackeando As paradas Tinha um aparelho Muito potente Que tanto Esse Coisa Não ia aparecer Então lá A Batwoman Foi Até o colégio Incrível É isso Porque Quando ela chegou Chegou Estava Estava Morrando Um baile Lá Não sei Os baile Que tem Em colégio Assim E tal Aí Ela procurando A pessoa Procurando Quem era Aí de repente Veio Que Não sou Eu Não Não Mas Você Se Importa Aí Vai Tirar A Batselfie Aqui Aí Começaram Põe Geral Todas As As Tirem Fotos Com A Batwoman E tal Falei Caraca Foi muito doido Isso Aí Ela usou Equipamento Que apagou Toda A energia Por volta Ela conseguiu Com aquela Visão Que ela Tem Do Uniforme Aquela Visão Que deixa Os olhos Brancos Que não Fica Responsa Pra caramba Ela conseguiu Ver A pessoa Que estava Com o celular Usando Então Era aquela Pessoa Que era o Hacker Então Ela foi Atrás A gente Chegou Era uma Menina Uma Jovem E tal E a garota Realmente Ela não Era Nenhuma Vilã A verdade Ela estava Fazendo Tudo Isso Porque Ela acabou Por causa Da namorada Ela acabou Se declarando Os pais Quer dizer A namorada Que contou Para os pais E os pais Acham que Ela é uma Aberração E tal Então Ela queria Fazer Tudo Isso Para poder Ver Se os pais Dela Soubesse Quando ela Quase Morreu Talvez Elas Poderiam Pensar Melhor Sobre Sobre A filha E tal Mas Não Não Adiantou De nada Isso Então Ela queria Arrumar Um Dinheiro Para fugir De gota E tal Começar A vida Dela Mas Só Que Isso Geralmente Casou Junto Com A Batwoman E aí Eu sei Que Depois A Beth Sequestrou Essa menina Porque Ela queria Realmente Usar A habilidade Dela De Negocio De Hackear Para Poder Fazer Uma Outra Situação Aí E tal Aí A Batwoman Teve Que Acabou Que Acabou Que Ela Com Uma Serra Elétrica E Parece Que Estava Ameaçando A garota Aí A Kate Foi Não Tudo Bem Aí Tirou A máscara Aí A garota Já conhecia A Kate A Kate Kane Claro Prima Do Bilionário Bruce Wayne Essas coisas Todas Já Conhecia Mas Ela Ficou Naquela Toda Aí Depois Viu Que Médica E Tudo Para Tudo Na Bolsa Que Realmente A garota Conseguiu Ela Conseguiu Sair A Kate Conseguiu Salvar A garota A Batwoman Foi E Prendeu A Alice Prendeu Ela Põe E tal Ela Tinha Mandado Ela Para Para O Crow A Sophie Estava Lá Pô Interrogando Ela E Tudo Eu Sei Que Estava Tudo Na Ela Ficou Eu Não Vou Matar Ela Não Mas Eu Vou Matar Todo Mundo Que Está Aqui Nessa Escola Porque Eu Não Trouxe Nenhum O Convidado Que Eu Trouxe Foi Um C4 Trouxe Bomba E Tal Explodiu O Negócio Da Escola Para Matar Geral Lá Eu Sei Que A Garota Em vez De Ela Chegar Porque A Alice Mandou Ela Chegar E Mandar A Notícia Para Todos Os Celulares Por De Gota Dizendo Que A Batwoman Era Kid Kane Só Que Ela Pegou Mandou Outra Mensagem Dizendo Que Tinha Uma Bomba Na Escola E Tal Então O Pessoal Já Resgatou Conseguiu Resgatar Todo Mundo Só Que Ela Falou Mas O Detonador Não É Só Esse Aqui Não O Mouse Estava Com Detonador Já Perto Da Escola Detonou Eu sei Que Explodiu A Parada Mas Já Tinha Tirado Todo Mundo Aí Tava Já Perto Da Porta Tava Esse Policial Que Salvou A Batwoman No Começo Aí A Explosão Já Vinha Para Cima Dele Então Mas A Batwoman Chegou Na Aí Depois Pô Né Já Surgiu Uma Matéria Já Pô Na Internet Abate O Ombro Se Declarando Gay E Uma Matéria Escrita Pela Cara Davis Lá De Por Da Cat Comedia Né Cara É Estão Tudo Na Mesma Terra Né Interessante E A Matéria Da Capa Da Capa Da Cat Tem Várias Notícias Falando De Todos Os Heróis Ali Da Terra Prime Interessante Muito Bacana Mesmo Essa Parada Então A Garota Também Sentiu Né Agora Que Ela Tem Uma Pessoa Que É Igual A Ela E Tal Sabe Que Realmente Fica Mais Forte Para Entender Para Poder É Uma Pessoa Que Realmente Entende Pelo Que Ela Está Passando Né Tal Esse Drama Tudo Aí A Bat Oma Chega A Kate Mostra Para Ela Você Agora Vai 150 Horas De Serviço Voluntário Que Ela Vai Ficar Limpando Grafite Nas Paredes De Gotham Aí Ela Falou Mas Isso Tudo E Tal Se Acontecer De Novo Agora Vai Acabar Sendo Presa E Tal Acho Que Vai Dizer Eu Sei Que Quando A Kate Retorna Para Casa Lá Para O Prédio Da Rain Enterprise O Que Acontece A Beth Está Lá Mas Pô Cara É Outra Beth É A Beth Que Por Que Do Passado Sei Lá Não Consegui Entender Não Sei Se Foi Uma Coisa Da Tudo Eu Não Entendi Nada Realmente Minha cabeça Explodiu Na hora Que Aconteceu Assim Que Essa Beth Que Apareceu Ali Para Kate Parece Que Realmente É A Beth Mesmo Verdadeira E Tal Não Entendendo Por Que A Kate Estava Aquele Jeito Ficou Complicado Agora A gente Vai Ter Que Esperar O Próximo Episódio Para Poder Entender Um Pouco Mais O Que Realmente Aconteceu Nesse Final Desse Décimo Episódio Da Primeira Temporada De Bate O Homem Mas Então Meus Iguales Isso Foi Tudo Que Rolou Nesse Décimo Episódio Eu Assisti Empolgadíssimo E Já Ansioso Para Poder Conferir O Próximo Mas Agora Quero Saber De Vocês Assistiram O Nossa Fanpage Net Se Quiser Eu Trocar Essa Ideia Diariamente Você Tem Acesso No Segundo Nerd Todos Os Dias O Nerd Se Quiser Também Tem Twitter E Instagram Siga A Heróis Que A Gosta Tanto Principalmente Bate O Amo Eu Garanto Que Eles Vão Se Amarrar E Fazendo Isso Você Me Ajuda Demais A Continuar Seguindo Aqui Com O Tentando Fazer O Canal Crescer E Eu Só Vou Conseguir Isso Com Ajuda De Vocês Compartilhando Os Vídeos Do Canal Vamos Lá Dá Essa Força E Para Encerrar Eu